Amanhã vou andar Sobre as trilhas de um jardim Seus cabelos ácidos Cruzar o espaço sozinha Viajar em segredo Talvez me deixem pensar Plantar os meus desejos Passar a noite ao frio Beber o mundo inteiro Entorpecer o medo No rio das palavras Vou inundar ouvidos E derrubar paredes Sintetizar palavras Sentir o desafio De derrubar paredes Preciso acreditar Acreditar é preciso Transpor os muros e o ócio Não viajar sozinha não Traçar um só caminho O rio das palavras Vou inundar ouvidos E derrubar paredes E derrubar paredes Sintetizar palavras Sentir o desafio Sentir o desafio De derrubar paredes De derrubar paredes Entre o desafio Sego o desafio De derrubar paredes Arig letra De derrubar paredes De derrubar paredes A CIDADE NO BRASIL 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 Ser fiel ao inimigo, Às vezes ser cruel com o próprio inimigo Ser fiel ao inimigo, Às vezes ser cruel com o próprio inimigo Oh, no! Ser fiel ao inimigo, Às vezes ser cruel com o próprio inimigo Ser fiel ao inimigo Às vezes ser cruel Com o próprio amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Ser fiel ao inimigo Às vezes ser cruel Com o próprio amigo Amigo, amigo Ser fiel ao inimigo Às vezes ser cruel Com o próprio amigo Não perco tempo com o marinho Não gosto muito de ser isso Talvez ainda tenha tempo De encontrar você Não perco tempo com histórias Acho que estou Eu gosto muito de conselhos Mas deixo você falar Se olhar nos meus olhos Você verá Que ainda tenho tempo Pra você Eu gosto de religião Não Não perco tempo com besteiras O tempo não é brincadeira E às vezes passar devagar Não quero mais saber dos dias Não quero mais saber dos dias Não procuro saber ações Não procuro saber ações Se olhar nos meus olhos 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 Você Você Se olhar Se olhar Se olhar Se olhar Se olhar Pra você Tenho tempo 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 pra você Somos fácil e forçado Um lugar frágil e desesperado Sobe tão forte a minha volta Não consigo encontrar a porta Que me abre Para que eu saia e não volte Para que eu saia e não volte Para que eu saia e não volte E aí 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 Leva, baby, meu amor pro infinito E traz a eternidade pra mim Vem, vem, baby, baby Com seu amor ao meu grito E diz o que devo fazer Pra não esquecer o que sou Sem seu amor Por nada Nada, nada, nada Na, 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 não Vá, baby, que a estrada é só tuar Me deixa que eu te sinta, meu guia Não, não, baby, baby, baby Não existe razão Que motive eu te esquecer Só um medo eu sei que será Mal te perder O infinito, o infinito vazio, vazio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não, não, baby, baby, baby Não existe razão Que motive eu te esquecer Só o medo eu sei que será Ao te perder O infinito, o infinito vazio Vazio A dama da noite Me chamou para dançar Faço certo em suas lógicas Quartos obscenos Mesmo a escuridão Não consigo separar As ideias E o medo Esconde a minha face E vivo noutra dimensão Outro universo Louca e senti nela O diabo Pensa um pouco em você Pensa um pouco em você Não faça de sua vida Um amado Vem ser a imensa escuridão Que terás de enfrentar E que não conseguirás Seguir seu próprio Asimude Não terás chance alguma E o medo E o medo Esconde a minha face E vivo noutra dimensão Outro universo Louca e senti nela O diabo Pensa um pouco em você Pensa um pouco em você E o medo E o medo esconde a minha base E vivo noutra dimensão Como o universo Louca e sentinela O diabo Oh, 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 oh Alta madrugada, não vejo ninguém Eu aqui de cara, esperando o trem Viajo na fumaça do meu charo Eu vejo a forma de alguém Eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Alguém que se fizesse do meu lado para esperar o trem Vão passando as horas, não tô mais de cara Sinto que agora, horas já não me importam Viajo na fumaça do meu charo Eu vejo a forma de alguém Alguém Eu, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Alguém que se fizesse do meu lado para esperar o trem Eu, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Eu, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Alta madrugada, não vejo ninguém Alguém Eu, eu aqui de cara, esperando o trem Eu, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Alguém Alguém que se fizesse do meu lado para esperar o trem Esperando o trem Eu, eu tô, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Eu, eu queria ter um pouco de distanço, mas não tenho Tô esperando o trem Tô esperando o trem Tatiando e perguntando por que foi assim Há tempo de cumprir, não foi possível viver Quase nada do que eu idealizei E me jogo a culpa do que sonhei em vão Coisas perdidas, esquecidas, nada em minhas mãos E me jogo a culpa do que foi assim Sorrisos tristes que não dei Há muitas alegres que eu nunca dormi Não tenho histórias para lhe contar Passei aqui apenas por passar Às vezes ainda procuro encontrar Onde fiquei pra recomeçar Desculpe, não foi nada Não sou nem mesmo quem eu esperava Desculpe, não foi nada Não sou nem mesmo quem eu esperava Desculpe, não foi nada 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 Tem histórias para lhe contar Passei aqui apenas por passar Às vezes ainda procuro encontrar Onde fiquei pra recomeçar Desculpe, não foi nada Não sou nem mesmo quem eu esperava Desculpe, não foi nada Não sou nem mesmo quem eu esperava 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 Já chegamos ao limite Mas não suportar bem Aguentamos longos anos Fomos compreensivos Já tentamos todas as maneiras Contornar Conversar Esgotou a paciência Ao invés da consciência A força Não existe tolerância Mas foi acionada A nossa adrenalina Brasil Molotov Molotov Yeah Brasil Molotov Yeah É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.